A Robocopa foi uma disputa que envolveu drones e robôs. Aconteceu na quadra da faculdade e foi aberta ao público. As atividades fizeram parte do projeto integrador da instituição que visa aprimorar os conhecimentos dos alunos, proporcionando a eles autonomia na realização do próprio evento. No caso a gente vê que dentro de sala de aula é mais teoria e tudo. É uma experiência que a gente tem na prática de estar utilizando as ferramentas que a gente aprende. Já dá uma evolução maior quando você pega na mão e faz. O projeto nosso, os motores que foram usados, foram motores de vidro elétrico ligados na bateria e tem que fazer a programação no computador direitinho para conectar. Conecta pelo celular para poder rodar ele, girar. Importante lembrar também que esse projeto, além do Vitorioso, vai ajudar em todas as matérias. Ajuda, sim. No caso, o projeto integrador é 100 pontos. Aí tem a média, que as outras matérias dependem de tudo da nota dela. A ideia é apresentada no início do semestre. Os alunos são o que determinam as regras, assim como tudo que é apresentado e exibido. O evento desta noite provou mais uma vez a capacidade prática e intelectual dos alunos da rede Docton. Esse título do evento foi uma aluna que sugeriu. A gente estava lá discutindo, porque a gente apresenta uma proposta no início do semestre. E aí a gente discute com os alunos. Eles que compõem as regras, os critérios para competição, tamanho e limitação de tudo. Bateria, a massa do robô e tal. E aí então uma aluna sugeriu. Eu falei, ah, podia ser no formato Copa, ao invés de campeonato, a gente fazer o chaveamento como se fosse uma Copa. Aí ela falou, ah, podia chamar Robocopa. Fazendo uma alusão ao Robocop e a robô e tal. Então chamou o Robocopa. Esse evento vai contar com os robôs e com os drones. Então vai ter uma competição entre os drones, que foram também desenvolvidos por alunos, e os robôs, que foram desenvolvidos por alunos. A diferença é que os drones é do sexto período, integradora seis, e os robôs na integradora oito, do oitavo período. A gente tenta aproximar os projetos que a gente produz aqui da comunidade. Então esse evento é aberto, qualquer pessoa pode frequentar e participar conosco. Mas a intenção é aproximar a comunidade do que é produzido aqui, para que a comunidade tenha a noção de que nós produzimos também tecnologia. Quando fala assim robótica, robô, a gente imagina uma coisa muito sofisticada, muito distante da nossa realidade. Muitas vezes a comunidade não tem noção do potencial dos nossos alunos. E aí eles saem da sala para criar um evento que é deles, todos eles, tudo que tem aqui foi produzido por eles, o mérito todo final é deles. Eu como professor vou lá e provoco eles a participar de uma coisa que eles já gostam. Então eles se divertem fazendo esses trabalhos e no final a gente consegue produzir artigos científicos. Hoje nós estamos aqui fechando o semestre e o ano também em 2017, com um evento para os alunos do curso de engenharia elétrica, que é a batalha de robô sumô e a batalha dos drones, que foram desenvolvidos dentro das disciplinas do próprio curso. Então nós chamamos esse evento de hoje de Robocopa, onde nós estamos aqui fazendo o fechamento do ano, brindando junto com os alunos aí o sucesso do desenvolvimento deles aí, na prática dentro do curso de área elétrica.